Muito boa noite a todos! Hoje nós vamos acompanhar como está ficando a nova fachada da nova padaria, confeitaria e cafeteria Polaquitos. Muito bacana realmente, nossa equipe foi até lá e não esqueça pessoal, no dia 4 de setembro tem a grande inauguração da nova padaria e confeitaria Polaquitos. No Facebook da Polaquitos, a gente está colocando aqui na edição, aqui do meu lado, você já está participando também de uma grande promoção. Se você curtir e compartilhar, vai estar concorrendo a diversas delícias que a nova Polaquitos está preparando para vocês. Então dê uma passada no Facebook da padaria Polaquitos para participar dessa promoção. Aqui do lado, a gente está mostrando como funciona essa promoção para vocês e hoje no programa a gente vai mostrar como está e como está ficando essa nova fachada desse belíssimo prédio localizado na Avenida CIS Brasil. Com a nossa nutricionista Letícia Almeida, nós vamos falar hoje sobre alimentos que reduzem ou que aumentam a ansiedade. Em uma geração cada vez mais acelerada por WhatsApp, redes sociais e trabalho, como os nossos alimentos, como a nutrição pode ajudar a equilibrar o nosso dia a dia. Tudo isso, a partir de agora, com o Lagoa Mais. E tem uma novidade com o nosso quiropraxista, o James Bauer. O James Bauer, nosso quiropraxista, depois do grande sucesso que está fazendo aqui em TAPES, vai estar inaugurando um novo consultório aqui na cidade de TAPES. A gente vai estar contando isso nos próximos programas, mas hoje a gente vai fazer uma homenagem da chegada do Murilo, filho do James Bauer. Nesta semana chegou o Murilo, novo gremista aí do pedaço. Muita paz, muita saúde, muita luz aí para o James. Por isso o James, nesta edição, não está gravando aqui conosco, porque nesse momento está cuidando do filhão que acaba de chegar. Um abração ao papai e à mamãe que estão com este novo filho agora em casa, ele que nasceu nesta semana no Hospital São Lucas, lá em Porto Alegre. Atenção também, hein, pessoal? Hoje no programa nós vamos repercutir como foi a primeira rodada do campeonato regional, o Cidadino, ou se você preferir, o Cidadino. Nós fomos no dicionário e as duas maneiras estão corretas, porque Cidadino são eventos da cidade e Cidadino é um evento municipal que ocorre todo ano. Então as duas maneiras estão corretas conforme o dicionário Aurelio, tá certo? Pessoal, é a partir de agora no programa Lagoa Mais. Boa noite a todos! Chegou aquela hora que a gente mais gosta, né? A hora de receber a nutricionista, a nossa colunista Letícia Almeida, aqui no programa. E é muito legal ver que essas dicas de nutrição não estão apenas aqui em TAPS. Lá em Camacuã, Letícia, eu circulo muito com o pessoal da Rádio Acústica, onde tem o programa lá também. O pessoal já está adorando. O pessoal assiste os vídeos e como é bom ver toda a nossa região impactada com as dicas da Nutri. Conversei também com o pessoal naquela oportunidade do Jornal do Almoço, que também olharam para se inspirar naquela pauta. Isso é muito bacana ver todo o estado aí repercutindo o nosso trabalho. Hoje a nossa nutricionista Letícia Almeida vai falar sobre alimentos que reduzem a ansiedade. Estamos numa sociedade altamente acelerada. É o WhatsApp, é a cobrança do chefe, é o chefe cobrando fora de horário, é todo mundo maluco. Aqui, o WhatsApp, não para. O WhatsApp não para nem quando a gente está gravando. E aí, meus amigos, de que forma a nutrição, de que forma os alimentos, quais são os alimentos que podem ajudar a gente a ficar mais zen, mais tranquilo, respirar. Letícia Almeida. Nos ensina, Letícia Almeida. Muito boa noite. Muito boa noite a todos. Bom, como eu sempre falo, né, Voltaire, a gente não adianta incluir todos esses alimentos de vez em quando, né? O ideal é sempre a gente ter uma boa alimentação adequada, equilibrada e sempre, né, procurar, assim, ter uma variedade de vários alimentos, né, na nossa alimentação. Então, assim, que a gente possa incluir, em primeiro lugar, depois eu vou citar alguns alimentos importantes, tá? Mas sempre, assim, buscando mais alimentos naturais, né, por exemplo, frutas e verduras. Aquela coisa de prática que a gente sempre fala. Frutas, verduras, legumes, alimentos integrais, ricos em fibras. A fibra tem um auxílio muito grande nessa questão da ansiedade. Então, assim, se a gente conseguir ter uma alimentação bem variada, bem colorida, com alimentos, assim, que predominam mais os naturais do que alimentos embalados, industrializados, tá? Então, a gente, se a gente puder descascar mais e desembalar menos, isso seria bem importante, tá? A gente tem também, claro, a questão exercício físico ajuda muito no controle do estresse e ansiedade, tá? Então, assim, o estilo de vida saudável já vai nos auxiliar. A gente tá num funcional às seis da manhã, mas a Larissa já não consegue acordar, eu andei falhando lá com o Japur, tem que ter perseverança também, né? É, as pessoas, elas têm que ter esse estímulo, elas têm que ter se planejarem, elas têm que ter um objetivo, né? Que, na verdade, a gente tem que ter o exercício também como algo de bom para a saúde, não só pensar que a gente precisa, ah, vou comer, eu vou compensar no exercício, não. A gente tem que encarar o exercício como algo bom para o nosso corpo, para a nossa saúde, tá? Então, a gente tem que ter esse propósito, né? E tentar manter, tá? Bom, e falando em alimentos, assim, a gente viu, assim, em algumas reportagens de algumas revistas, assim, que até eles classificaram, assim, vários alimentos como importantes para controle da ansiedade, né? Porque a ansiedade é uma coisa que todo mundo vai ter nos dias de hoje. Não tem como a gente evitar, né? A ansiedade, o estresse, mas a gente pode amenizar os sintomas da ansiedade, a gente vai ter que saber conviver com essa ansiedade e tentar controlar um pouco mais para não se tornar um problema muito grande para a nossa vida, né? Para a nossa saúde. Daqui a pouco, quando vê, tu tá desregulando outras questões na tua vida. Então, assim, alimentos, tá? O que eu posso citar? Depois a gente pode ir mostrando esses alimentos, né? Até botando aqui na edição, o pessoal fazer a sua receita. A ansiedade, ela muitas vezes leva à depressão também, que é um problema que a gente vai falar ainda nos próximos programas, mas vamos, então, listar alimento por alimento. Tem muita relação, né? Ansiedade e depressão realmente podem acontecer, estão muito ligadas, porque tudo que envolve a parte cerebral, né? Então, assim, um dos alimentos importantes, tá? A castanha do Pará. A castanha do Pará é aquela castanha mais redondinha, né? Que ela é benéfica porque ela possui, na verdade, um nutriente, um mineral, que é o selênio. Esse selênio, ele... Tem no mercado público aqui de Tapsville. Acredito que sim, né? Se não encontrarem, bom, aí recorrem, de repente, em outros locais, Camacuã, Porto Alegre, é. Então, assim, a castanha do Pará, ela tem esse mineral, que é o selênio, que esse selênio, ele é antioxidante, ele atua muito regulando o nosso humor, tá? Então, assim, o selênio também, por ser antioxidante, ele atua na inflamação. Normalmente, quando a pessoa está ansiosa, ela acaba tendo o quê? Um estresse oxidativo no nosso corpo e a gente acaba tendo um processo inflamatório muito grande. Então, quando a gente inclui antioxidantes na nossa alimentação, como o mineral selênio que tem na castanha do Pará, a gente consegue diminuir essa inflamação, tá? Então, a castanha do Pará, ela é importante por isso. Outro alimento que vai ter, vamos dizer assim, uma fonte importante do selênio, as oleaginosas em si. O que é oleaginosas? Oleaginosas é a família da castanha do Pará. As nozes, a castanha de caju... Também tem no mercado público aqui de Tapsville. A castanha do Pará é a que tem mais. Só que a gente tem que ter um cuidado para não extrapolar, tá? A gente tem que consumir pouco desse tipo de alimento. Então, assim, umas duas castanhas do Pará já seriam ideais para um dia, tá? Não comer demais. Não adianta querer comer um saco daquela que compra a castanha e come demais. Então, tem que ter um cuidado. Vamos dizer também sementes de abóbora. Olha aí, onde é que eu consigo semente de abóbora? O que é legal, quando você for fazer abóbora, você guardar as sementes e desidratar essas sementes, secar essas sementes. Isso seria legal. Todo mundo coloca fora, né? Vou passar na tua casa para pegar ali. Eu tenho mesmo, ontem foi feita lá em casa. Eu vou lá, eu vou pegar mesmo lá, hein? E assim, mas a gente já consegue encontrar também em lojas de produtos naturais, as próprias sementes já prontas. Então, a indústria já está fazendo isso. Essas sementes de abóbora, ela tem o quê? Vamos dizer que ela é fonte de potássio, que regula a nossa pressão, tá? E também ajuda a reduzir os sintomas de ansiedade e estresse. Então, podemos incluir. Claro, ela tem outros benefícios, mas como a gente está falando em ansiedade, vou deixar só em cima disso, tá? Também ela tem o zinco. O zinco é um mineral também importante, antioxidante, importante para regular o nosso humor. Então, a semente de abóbora, além de ter o potássio, vai ter o zinco. Então, tem dois minerais bem interessantes. Só para finalizar, e falando mais alguns alimentos que eu acho que é da nossa rotina... Rapidamente, alimentos, então, para controlar a ansiedade, a gente botar aqui na edição. A gente tem os peixes, principalmente salmão, sardinha, arente, que vão ter ômega... O sushi também? O ômega 3. O sushi faz bem para mim. Sim, mas tem que cuidar a quantidade, tá? Como o sushi é cru, também tem que cuidar, tá? Ovos, tá? Ovos é fonte de... Principalmente as gemas, né? A gente tem ali o triptofano, que é um aminoácido que ajuda a produzir serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que regula a ansiedade, tá? Que ajuda as pessoas a ficarem mais animadas, regula o nosso humor. A gente também tem o chá verde, que tem a teanina, que ajuda também a controlar o nosso humor. Claro que cuidar com a quantidade de todos esses alimentos para que não se extrapole. O chocolate é um alimento também, principalmente aqueles que têm mais cacau. Ele vai ajudar também a controlar o nosso humor. Então, colocando ali, vamos dizer, umas 40 gramas, assim, controlado ao dia, seria interessante. Mas sempre cuidando para colocar 70% de cacau, não menos que isso, tá? E para fechar mais algum alimento, por exemplo, o iogurte tem bactérias interessantes, os lactobacilos, que podem ajudar a regular as nossas bactérias intestinais. E a cúrcuma, que é um, vamos dizer, um tempero que a gente pode usar, tem a curcumina, que ela é anti-inflamatória e também ajuda nessa questão de humor, tá bom? Seria isso, acho que, né, para complementar os alimentos, né, que acho que pode ajudar no nosso dia a dia. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? E aí a gente pode esclarecer alguma dúvida ou mesmo, ou agendar alguma consulta, tá bom? Tá certo. E o WhatsApp da Nutri está passando aqui embaixo. Muito obrigado pela dica, Nutri. Valeu, beijão, e depois a gente volta com mais dicas, hoje, alimentos que controlam a ansiedade. Começou na sexta-feira, 3 de agosto, mais uma etapa do tradicional cidadino de Tapes. Ao todo, oito equipes abriram a primeira rodada do campeonato. O resultado dos jogos foram os seguintes. A equipe Arroi Codebal venceu a equipe Lázio Casa São Paulo por 4 a 0. A equipe Ser Maciel venceu a equipe Nor-Sul por 6 a 4. E a equipe MBL também venceu a equipe Santos por 3 a 2. E as equipes Lojas Teteia e Escolinha Guimarães empataram em 2 a 2. As equipes Palmeiras e Independente Bond e Tia Renata não participaram da primeira rodada e estão com um jogo a menos cada. Com o fechamento da primeira rodada, a classificação ficou assim. A equipe Ser Maciel em primeiro lugar, em segundo lugar Arroi Codebal e em terceiro lugar MBL Esporte Clube. Todas as equipes com 3 pontos cada, com diferença somente no saldo de gols. E em quarto lugar estão as equipes Lojas Teteia e Escolinha Guimarães empatadas com 1 ponto cada. A segunda rodada ocorre nesta sexta-feira, 10 de agosto, a partir das 20h no ginásio de esportes do Arrozão. A entrada é totalmente gratuita. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. O ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de Escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei, todas as idades. Você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou WhatsApp 980211912. Carisma Fashion, um lugar totalmente diferenciado e as melhores condições de pagamento aqui em Camacuã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida.